Oi, família! Joem, Vanessa, Gisele, Só para onde está? Grazela, sabe? Fingiu! Com sua batida que vem do coração Mistura vítima, magia e ilusão Comunicação Seu corpo fala por você Sem parar, dançando a chefe de rock Tô que bailando a house e tecno-fó Com sorriso e suor A noite inteira até o amanhecer Eu começo a sonhar E viajar No meu planeta desse Movimento de amor Onda de calor O teu corpo vou entrando em transe É tão forte essa emoção Me deixo dominar O grito da galera no ar Não resisto essa atração Não posso controlar Essa mania de dançar Não contesto essa emoção É tão forte que eu vi do coração Valeu a agradecer A amor Vamos lá Vamos lá Obrigado.